Ah, eu tenho um bom pressentimento sobre essa missão Encobrindo os rastros! Flecha! Uau! Incrível! Bomba na área! Bomba na área! Bomba na área! Blacklist venceu dessa vez! Eu amei essas roupas! Bomba na área! 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 A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Granada Smoke Bomba de fumaça Flash Flashbang A bomba foi ativada na... Copy that Blacklist venceu Blacklist venceu Blacklist venceu Blacklist venceu Bande bec Always mark Fire in the hole Olha a bola! Granada! A bola, a bola na B. Olha o Flash! Slap, 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 Slap! Slap, Slap, Slap! Slap, Slap! 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 Ha! Vi o inimigo! Entendido! A missão foi um sucesso! Olha a bola! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom! Façamos nosso melhor! Dois. Jesus morso! Ano? A bomba! Fireball! Level kill! Mainstream! Multi-kill! Granada! A missão foi um sucesso! O Flashmades foi igual! Cut off! Recuperem a bomba! One shot! Double kill! Afirmativo! Multi-kill! A missão falhou! Yeah! Flash Baby! Canada! WQ! Eu tenho um bom pressentimento sobre essa missão. Tô de fome já, gente. Headshot! Bomba avistada! Roger that! Flash! Granada! Missions fail! Encobri dos rastros! Fire! Fire! A bala que o idiota me dá. Missions fail! Blacklist win! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Espera aí! Acesse o ZP. 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 Peraí, tem que ser monstro ou é fechado? Pariu pelos três, gente Fantezy mandou três reais e cinquenta centavos Tá escondendo ouro Nunca vai cair uma mexe com kkk Ah, tô tomando rabo, velho A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Olha o esporte Smoke E o atolho ainda pra mim A missão foi um sucesso Só que você tem que ter ela pra jogar comigo Não tô te entendendo Não Flash Muito bom Temos Eu persegui o estrope Mocinha Granada Encobrito, rastro Flash O PC é muito ruim Roda CF, 80 FPS Menos centrações de 154 Ué Meu Deus Caralho, caralho, cara Só os fero E Whart Tchau E Transcrição e Legendas Pedro Negri